Oi gente! Hoje daremos continuidade ao projeto aqui na nossa sala de reunião, onde já instalamos o papel de parede e o piso venindo. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link da aplicação deles e o nome deles. Então hoje a gente vai fazer a instalação das placas 3D aqui nessa parede. A placa que nós escolhemos foi a Londres branca, que tem a metragem de 50x50 e a alta adesiva. Todos esses produtos você encontra no site da Casinha Bonita que vai estar aqui na descrição do vídeo. Antes de qualquer coisa, até mesmo de comprar as placas, você precisa saber a medida da sua parede. E no nosso site existe uma calculadora para você calcular essa metragem, então vem comigo que eu vou te ensinar. Ao entrar no site, busque pelas categorias revestimento 3D e vá em placas adesivas 3D. Busque pela sua placa, no nosso caso é a Londres branca. E logo abaixo do produto você vai encontrar uma aba escrita, calcular a quantidade necessária. Aqui você pode escolher ou por área total, caso você já saiba, ou altura versus largura. Aqui no nosso caso vai ser 2,85x3,11 de largura. Dando um total de 38 placas. Então é só adicionar ao carrinho e finalizar a sua compra. Assim que as placas chegarem na sua casa, a aplicação é muito simples. Apenas necessário tirar a fitinha que vem aqui atrás e iniciar a aplicação. Bora lá? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Uma das principais dúvidas sobre a placa 3D é se elas podem ser retiradas e reutilizadas, como por exemplo em casas de aluguel. E a resposta é sim. Eu vou retirar uma placa para mostrar para vocês como é simples. E depois para reutilizar é só colocar uma fita 3M9. Uma dúvida que pode surgir é em relação ao recorte das palmatas na hora que você estiver aplicando as placas. Então eu vou te mostrar como é simples. Você vai tirar o espelho e vai fazer uma medição com uma régua para saber o local do corte na placa. Depois vai pegar o espelho, colocar por cima da placa, demarcar com o lápis e vai fazer o recorte um pouco menor de onde está marcado para que o espelho fique por cima da placa. Você pode replicar isso que eu te ensinei na sua casa se sua parede possui uma tomada. No nosso caso, não havia nenhuma. Sobre a limpeza das placas. Você pode, de forma recorrente, tirar o pó ou utilizar um pano úmido com detergente. E caso você tenha crianças em casa que corram o risco de riscá-las, você pode utilizar o álcool para uma limpeza mais intensa. Enfim, finalizamos a instalação das placas 3D aqui na nossa sala de reunião. E aí, você gostou? Eu particularmente me surpreendi e amei muito o resultado. Então se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, que é arroba casinha bonita e nos acompanhar para os próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho